Brasil, Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Riela, Suriname, Venezuela, Francesa, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, Cuba, Arte, República Dominicana, México, Estados Unidos e Canadá, Groenlândia, Islândia, Irlanda, Portugal, Espanha, França, Belga, Holanda, Monaco, Lugemburgo, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Áustria, Itália, Vática e San Marino, Tchequia, Polônia, Eslóvia, que é a Hunria, Eslovênia, Croácia, Bosnia e Recovina, Monte Negro, Servia, Kosovo, Alvânia, Macedônia, Crescia, Bulgária, Romênia, Ucrânia, Belarus, Lituânia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Suécia, Norueca, Rússia, Cazaquistão, Turquia, Iraque, Síria, Líbano, Israel, Jordana, Árabia Saudita, Iêmen, Yomã, Egito, Líbia, Tunísia, Angéria, Morroco, Mauritânia, Malícia, Inical, Camerda, Fique, Neve, Sal, Quine, Serra, Leoa, Liberia, Costa do Marfim, Cana, Toco, Beni, Urquina, Fácil, Niger, Nigéria, Chad, Sudão, Eritrea, Djibouti, Etiopia, Somaliá, Quênia, Uganda, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Camarão, Esquina, Equatorial, Gabão, Congo, República Democrática do Congo, Luana, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Moçambique, Malagascar, Zimbabue, Poçona, Namibia, África do Sul, Exotini, Iêmen, Yomã, Emirados, Arabes, Unidos, Qatar, Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Uzbekistão, Tadjikistão, Kikistão, Índia, Nepal, Burundi, Bangladesh, China, Mongólia, Myanmar, Tailândia, Camborra, Laos, Viennão, Filipinas, Singapura, Malásia, Bruna, Indonésia, Timor-Leste, Aí Japão, Ascureias, Papal, Nova Guiné, Aí a Austrália, Aí veio a Nova Zelândia, Aí vão apresentar os continentes do mundo América, África, Europa, Ásia e a Oceania Aí são todos os países do mundo Países do mundo Quais uns deles você quer viajar? Aí vamos lá Mundo 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 E aí, gostaram da minha música dos países do mundo? Se gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal e comenta Até a próxima!